Se você não vai, se você não for lá pra chacra do papai Se você não for, só você não vai Se você não for lá pra chacra do papai Eita menino, essa é a composição do Clayson Souza e vai endosséclado, meu filho Olha a pisadinha Alô meu parrencanto verde Meu patrão Tom e Lula Souza, tamo junto e misturado Eu disse se você não for, só você não vai Se você não for lá pra chacra do papai Se você não for, só você não vai Se você não for lá pra chacra do papai Lá tem muita cerveja, uísque e Red Bull Lá tem carne assada e também tem apidu Tem várias alvinhas descendo até no chão Se você não for e já perdendo o corrozão Se você não for, só você não vai Se você não for lá pra chacra do papai Se você não for...